Ah, que som! Vamos botar o Abispo Jackson do Bandeiro. Jesus é o trigo da vida. Jesus. Eu falo de trigo, pessoal. Oi, tudo bem com vocês? Ah, pega alguma coisa aqui no chão. Ah, é o jornal. É o jornal. Liguei pra me ajudar também, né? Isso aqui não tem nada com a vida. É o jornal Folha Univermal. É, o jornal foi fundado em 92. Oh, meu Deus, só fala bosta. Eu vim, eu tava falando o trigo da vida. Trigo da vida, eu lembro de trigo. Eu lembro de Jackson do Bandeiro. É isso aí, Jackson. Que som! Vamos botar o Abispo Jackson do Bandeiro. Bispo Jackson do Bandeiro. Bispo Jackson do Bandeiro. Esse é Bandeiro. Quero mandar abraço, meu amigo Mãozinha Canceroso. Mãozinha! Ah, morre! Diabo! Tô com saudade de você no Brasil, cara. Eu passei lá hoje, em frente ao Rock Band News, a Record News, na Alameda, Ministro Rocha Azevedo e tava lá a Maserati. Mãozinha! É, você é obreiro, bobalhão. Mula sem cabeça. Bomba, 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 bomba. Que velho sobe? Bomba, 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 bomba. Você é membro, bobão? Você dá. Passa lá, eu vou dar o endereço. Alameda, Ministro Rocha Azevedo. Jardins, ou Jardins, ou Jardim Paulistano. Ali perto da Alameda, Santos, um prédio. Quem desce, à esquerda. E quem sobe, à direita. Claro, essa rua só sobe um pedaço dela. Rua é Avenida Alameda, Ministro Rocha de Azevedo. Anota aí. Passa lá, obreiro. Passa lá, membro. Passa lá, pastor. Passa lá, bispo. Inveja, a placa, se eu não me engano, é 19,95. Passa lá, Inveja, Maserati. Mas nós não temos nada. Não temos casa. Não temos... Carro. Seu velho mongolode. Seu velho debmental. Seu velho escroto. Seu velho de hemorroida. Mano. Você tem demência? Vai se... O que foi? Ah! Eu pedi pra comprar, compraram? Pedi pra comprar isso aqui, velho desgraçado. Pra apertar o esporafundo da sua cabeça. Ah, morre? Diabo. Isso aqui, velho. Eu não fiz questão de pedir pra comprar pra apertar o esporafundo da sua cabeça. Só pra enfiar no Júlio... Do Júlio Freita. Você sabe onde eu enfiar isso aqui em você, Júlio Freita? Bem que tu vai gostar, né? Seu boiola do cacete. Seu arrombado. Seu bichona. Júju Fruta é gayzão do cacete. Você é gayzão, cara? É bicha. Tuma vergonha na tua cara, cara. Eu já tô até desconfiado da Crisoca também, cara. Eu sou rica! Rica! Eu sou rica! Porra, cortou o cabelo putinho? Porra, agora nego dizendo que vai consagrar ela a bispo, cacete? Bispa? Não, não, não. Sei não, maluco. Diz que essa mulher tu tá dormindo de calça, mano. Hã? Hein, Crisoca? Tá dormindo de calça? Diz, porra. O que tá acontecendo? Tá dormindo de cima de calça? Sei não. Baoba, mãozinha. Porra, mãozinha! Desgraçado! Uhul! Toma vergonha na tua cara, cara. Porra, tu tá fazendo merda. A merda tá de merda. Tão aparecendo o teu ânus, cara. Só faz merda. Porra, você tá só faz... Cara, eu tô decepcionado no putinho, mãozinha. Ó, comprei. Pra apertar o parafuso na tua cabeça. Só tá falando merda, cara. Em nome de Jesus. Oh, meu avante. Vai moer em nome de Jesus, cara. Em nome de Jesus. 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 Você tá um poço de bosta. Na hora eu vou te falar... Ah, caiu aqui o papel dos amigos? Eu vou lá buscar, hein. Não tem ninguém que tá fazendo nada hoje aqui. Nessa casa. Aqui, essa casa hoje, todo mundo de folga. Segunda-feira, dia de brameiro. Ah, que som. Vamos botar aula. Bispo Jackson do pandeiro. Ué, mas não tem nenhum brameiro aqui nessa casa, não, né? Pelo amor de Deus, hein? Ah, que som. Vamos botar aula. Bispo Jackson do pandeiro. Pelo amor de Deus, não quero brameiro aqui. Essa cerveja eu comprei só de exemplo. Eu detesto cerveja. Detesto, odeio, odeio mesmo. Mãozinha, tu sabe que eu não gosto de cerveja. Sabe que eu não bebo, né, Mãozinha? Sabe que eu não gosto, né? Sabe que eu não gosto. Não é porque é pecado, não. Isso aí não tem nada a ver. Pecado é beber com dízimo e com oferta. E é pecado? Rapaz, a gente já logo aqui tá bom que esse negócio vai enxergar. Pecado é com dízimo e com oferta. Mãozinha, tá aqui tua ratoeira, ó. Uma hora você cai, hein? Você gosta de cerveja? Tá aqui, ó. Pra você ou pro Jacques do pandeiro. Quero mandar um abraço. Quero que você siga. Posso pedir uma coisa a você? Envia esse vídeo pra 30 pessoas. Vamos falar da Maserati. Conhece Maserati? Ou italiano Maserati? Maserati? Você conhece Maserati? Italiano Maserati? Conhece? Tu fala italiano? Ou então habla Maserati? Ou Carlos Castellano Maserati? Hã? Sim, tá bom. Então eu quero que você passe lá. É um desafio que eu faço. Passa lá e tira foto. Rua, é Avenida, é Rua Alameda, 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 Ministro Rocha de Azevedo, Alameda, Ministro Rocha de Azevedo, Jardim Paulistano, São Paulo, no centro, próximo a Paulista. Ali tem um banque de Boston, tá? O banque de Boston, antigo, onde parece que vai ser feito alguma outra coisa. Você desce, passou na meio da Santos, próxima esquina. Ficou a Maserati. Eles vão tirar. Tira a mãozinha, seu covarde do cacete. Tira a mãozinha, seu covarde do cacete. Verde bosta. Perdeu os dentes, né? Seu safado, bandido, ladrão. Nós vamos processar. Eu quero mil pessoas, mil pessoas. Metendo mãozinha no processo. Você vai processar os outros? Eu iria buscar dinheiro, por toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro. Dinheiro, mas quero muito dinheiro. Meu Deus, eu quero dinheiro. Dinheiro, mas quero muito dinheiro. Avisa o bispo Clodomir aí. Vão Salves. Vão? Vão. Ô, arrombado. É com V, tá? V-O-N. Vão Salves. O bispo Vão Salves, você vai acabar com ele. O comedor de corretora. Ele adora comer uma corretora. O cara não gosta nem do pai e da mãe. Você não gosta nem visitar seu pai e sua mãe, cara. É? Só reclamação sua. Que você deixava teu pai e tua mãe de castigo na sala? Seu escroto. Hein? Seu escroto. Sabe que você tem esse dom assim, cara? Porque eu sei de onde você veio. Você veio do Morro do Juramento. Você morava vizinho com escadinha, né? É, pra quem não sabe. Gonçalves morava, andava com escadinha. Fundador do Comando Vermelho. Por isso que ele tem esse espírito maligno dentro dele. Se é o Zé Pilintra que tem você, Gonçalves. Ô, Gonçalves. Tu tem o Zé Pilintra. Se eu botar lá na tua cabeça, tu manifesta com o demônio, cara. Tu manifesta. Hã? E outra. Presta atenção. Eu quero mandar um recado. É assim. As pessoas estão perguntando pra mim. Cortando o assunto da Maserati. Obreiro, jovem evangelista. Vai lá. Vê a Maserati de 2 milhões. 2 milhões de reais. Que fica parada lá na Record News. Vai lá pra você ver onde vai o teu... Nossa, por incrível que pareça, hoje eu passando. Eu tava caminhando por lá. Quase. Que o Audi Q3 que o Monzinha tinha. Que eu lembro a placa também, 1995. Quase me atropelou. É, quase me atropelou. Eu tava passando na calçada, né? Mora ali pra trás, tava andando ali. E o pessoal quase me atropelou. É. Vai passar lá, obreiro. Pra você ver o seu bispo. Pra você ver a sua igreja que tá precisando de... Eu preciso de 100 pessoas com 10 reais. Ajudar na obra de Deus. E Deus precisa de Maserati Pandal. Seu retardado. E a sua igreja que tá precisando de... 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 Transcrição e Legendas por Quintal